Olá, eu sou o Fabrício Belic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês algo que eu considero um motivo de muita alegria, que é a publicação deste livro aqui, Teologia no Século XXI, Novos Contextos e Fronteiras, que eu publiquei recentemente com meu amigo, colega e também teólogo, Felipe Magalhães. Bom, o livro é uma tentativa ecumênica de se propor uma teologia para o século XXI. O Felipe é um teólogo católico, eu, como vocês sabem, sou um teólogo protestante, então o livro é fruto desse diálogo ecumênico que eu e ele estamos propondo. O livro é dividido em três capítulos, onde no primeiro capítulo nós falamos a respeito de um mundo pós-cristão e daquilo que nós estamos definindo de um cristianismo híbrido, que eu acho que você vai achar muito interessante quando você lê esse primeiro capítulo. No segundo, nós falamos sobre o e agora da teologia, ou seja, diante dessa realidade, como que a teologia pode ser vista, percebida, o que ela tem a dizer, afinal de contas, diante dessa realidade. E no último capítulo nós falamos sobre o serviço público da teologia, ou seja, como que essa teologia pode e deve, na verdade, estar inserida dentro desse contexto, visando a transformação da sociedade na qual ela está inserida. Então, é esse o convite que eu gostaria de fazer com vocês. O livro foi publicado pela editora Saber Criativo, eu vou deixar o link para a compra do livro na descrição do vídeo e fica o convite para vocês adquirirem, lerem, reagirem com dúvidas, com críticas, com sugestões, com perguntas sobre o texto. Então, é isso, muito obrigado pela sua visita, fica o convite para conhecer o livro e fica também o convite para se inscreverem no meu canal. Até a próxima, tchau!